Olá, everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sejam muito bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo, de paixão, que são copos. Sim, eu coleciono copos. O que vocês colecionam? Me contem aqui nos comentários. Eu sou alucinada por colecionar copos. Confesso que eu queria ter muito mais, só que se eu trouxer mais por dentro da casa, minha mãe acho que me tirei eu da casa. Entendeu? Então eu não tenho condições. Eu contei aqui, eu tenho 22 copos em total. Poderia ter mais, poderia ter mais, mas aí eu ia ser expulsa de casa. Até tinha mais, né? Até tinha mais, eu tive mais limpa ali. E lugares que eu não peguei, né? Não sei porquê. Agora pensando aqui, eu esqueci. Mas... Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu resolvi mostrar pra vocês a minha coleção de copos, que eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra resolver as notificações sempre que eu postar vídeo mouse. Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, pra gente crescer o canal cada vez mais e mais. E me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre compartilhando conteúdos incríveis com vocês por lá. Então vamos para a minha coleção de copos. Os copos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem três nichos, digamos assim. Tem copos da Universal, copos da Disney e copos do Star Wars. Eu gosto de comprar copos em viagem. A gente coleciona imã, flaquinha. Eu gosto de colecionar copos. Porque ocupa mais espaço na málaga. Acho que tem caneca, né? A gente tem algumas canecas também. Mas a coleção de caneca está pouquinho esse, a gente tem um ponto mesmo de quebrar. Então a gente vai me lembrar um pouco. Eu acho que a gente tem umas quatro, cinco canecas também, mais ou menos, né? Então a coleção maior aqui é de copos mesmo e a que eu trouxe pra vocês hoje. Na viagem de Miami, eu esqueci, não vou ver copo nenhum. E na viagem de Cancú, eu estava lembrando com a minha mãe, que eu também não vou ver copo nenhum, né? Interagência zero pra mim. Mas então vamos começar. Vou começar falando sobre os copos da Universal. O primeiro copo da primeira viagem que eu fiz pra Universal, que eu comprei, foi esse dos Minions. Era uma época que os meus sobrinhos assistiam muitos Minions, a gente estava bem na vibe dos Minions. E aí eu resolvi comprar esse copo aqui. Que ele é um copo, tipo, ele tem vários copos desse aqui. Tem o Simpson, tem esse outro aqui, que depois eu vou falar pra vocês. Ele tem vários desses copos aqui. Ele é mais pra decorar mesmo, não é tão bom, assim, tomar, né? Apesar do que a gente usou no parque. É, ele foi, não vou saber o valor, mas ele é aqueles de, acho que dá um refil só. E aí depois os outros tem que pagar uns 99 centavos. Se não me engano, não sei se tem ainda isso hoje, porque a gente comprou esse aqui na primeira viagem. Esse outro na segunda e depois não compra mais, né? Mas é dos Minions, mano, que eu vou muito partir nesse copo. Só que é mais pra colecionar mesmo, pra guardar, pra tomar, assim, nem com o pequinho. Foi meio ruim tu ficar carregando ele no parque, né? É, mas a gente usou, né? Sim. Foi esse que eu consegui. Seguindo, acho que esse aqui eu comprei na primeira vez também, porque o Addison não foi. Na primeira, ele ficou pra Disney. Ele só foi a partir da segunda vez. E aí eu comprei o Thing One, Thing Two. O Thing One, ele, né? Porque ele é mais velho e o Thing Two ficou pra mim. E tá meio velhinho já, aguardado. Tá até quebrado, cobradinho, ó. Ele ficou, mas eu amo de paixão. Não vou desfazer. Maravilhoso. Ele é daquele, desse filme aqui, eu acho que é. Não sei o filme, sério. Eu não tava nem sabendo. É desenho, né? É, não sei. Mas eu sei que eu gostei. Eles têm camisetas, têm várias coisas inspiradas. Tem One, Tem Two, Tem Three, vai até... Não sei o que não. E aí eu comprei pra mim, pra eles, pra gente usar de casalzinho. Né? Que fofo. E ele é do Universal também. Valores, eu não preciso saber pra dizer pra vocês, tá? Porque tudo tem valores. Outro copo que eu comprei, eu acho que esses dois aqui foram no segundo ano. Então, eu comprei o segundo ano, acho que já foi. E aí ele escolheu esse copo aqui pra gente comprar. Pro Bobbi Transformers, né? Muito fofo também, é do mesmo esquema lá daquele domínio. É com esse bico aqui. Não é muito bom de fumar também, né? Ele meio que trava, sei lá. A gente tinha que... Às vezes não saia nada. É, a gente teve uma mãe aqui. A gente tem que tampar um buraquinho aqui. E aí, tem que tampar esse buraquinho pra poder tomar. Se não, não sai direito. É uma coisa assim. Mas é maravilhoso, né? Tinha pra colecionar. Muito, muito bonito. E eu acho que naquela época também era o mesmo esquema daquele outro ali. A primeira... A primeira refeira era grátis. E depois pagava 99 centavos, acho que cada refeira. E água grátis, né? E aí também, seguindo, comprei nessa mesma viagem, acho que esse aqui. Dos Minions também. Aí tem toda a família. Tem o Gru, tem a Agnes, a Margot, a outra Minion Topsi. O cliente está doidinho. E os Minions, fofíssimo também. Esse aqui eu acho que foi um dos mais baratos. É mais carinho. Eu acho que 15 dólares, se não me engano, cada um desses aqui. 15,99. Era, né? Esse aqui eu acho que foi uns 10 dólares. Eu acho que esse aqui foi mais caro. E aí, vamos falar agora pra vocês... Sim, a gente coleciona o Coca-Cola Freestyle da Universal. Pra quem não sabe, a Coca-Cola Freestyle é um sistema de bebidas que tem lá na Universal e no Island, né? Nos parques da Universal, a gente tem esse sistema de bebidas. Ele é uma máquina. Vou achar alguma formagem, eu deixei pra vocês. Ele é uma máquina. E aí, tu pode... Tu compra o copo. E aí, tu pode beber o dia inteiro no parque. Não precisa pagar nada, além do valor que tu já pagou. E aí, tu toma uma bebida a cada 10 minutos. Tipo, só pode servir a cada 10 minutos. A gente descobriu isso por quê. A gente pegou uma bebida e foi experimentar. E aí, a Chorron botou fora e... Se ferram. Porque a gente tem que esperar a 10 minutos, só pode encher de novo. Então, ele vem com um chipzinho aqui, embaixo do copo. Esses copos aqui, se você quiser levar no parque também, você pode levar. Porque eles reativam. E aí, tu não precisa pagar o valor inteiro. Tu paga um valor com desconto de nada assim, porque já tem um copo. Então, o primeiro que a gente comprou, depois que a gente descobriu isso, né? Depois que a gente já tinha comprado esses outros dois aqui, que a gente usou nos dois primeiros anos. A gente conheceu o Coca-Cola Freestyle. Ó, tem mais de 100 drinks pra escolher. Tem água, tem coca de todos os tipos, tem limonada, tem várias coisas, né? Tem planta de todos os sabores. Tem planta de tutti-frutti. É, tem várias, várias, várias coisas. Então, esse aqui foi o primeiro copo que a gente comprou, do Coca-Cola Freestyle. Eles têm sempre uma promoção, que um você paga, tipo, na época, era 15, 17 dólares. E aí, a partir de 3, baixava o preço. E 13 dólares a gente pagou o primeiro. E aí, conforme foi passando os anos, eles foram aumentando. Acho que o último ali a gente pagou uns 15 dólares, por aí, cobrando 3. Deve ser mais ou menos isso. Aí, esse aqui foi o primeiro. Nada menos, né? Não vai ter muito dele, mas é muito bonito, né? Esse foi o primeiro ano, do terceiro ano que a gente foi. Esse aqui foi do... Esse aqui foi do 2018, que foi a viagem que a gente saiu com o meu irmão. Não foi a família inteira. E esse aqui eu achei bonito. Ele tem vários detalhes. Ele tem o Locano Bay aqui. Ele tem a Bola Universal aqui. Ele tem a entrada do Island aqui. É aquele mar. Sei lá como é que chama isso aqui. Tem vários e vários detalhes. Eu achei esse aqui bem mais bonito que esse aqui. E o último, que foi o do ano passado, que a gente comprou, foi esse aqui. Esse aqui eu achei top. Maravilhoso. Eu gostei bastante dele. Ele é bem diferente. Esse aqui, ele vem com uma alça. A gente tirou, mas ele vem com uma alça pra te carregar. Com um parque, né? E aí você consegue também guardar o caduço aqui. Da entira. E ele pode guardar aqui. E ele também tem aqui a entrada do Universal. Tem o Volcano Bay. Tem a Bola do Universal. Tem a Rocket. E tem a entrada do Island. Então é bem legal. Eu gostei bastante desse aqui. Tem um parque cheio de coisas do parque, né? Você gostou mais de qual? Do último. Do último? Dei mais prático pra carregar aqui. É. Esse foi o primeiro, a gente tirou. E esse é o último. Não vai ser muito bonito. É muito bonito. Então a gente vai levar. E esses foram os copos que eu comprei na Universal. Agora eu vou para os copos que eu comprei na Starbucks. Antes eu vou dar uma dica pra vocês. Isso que não é meu copo. Uma garrafa. Mas eu comprei lá também. Maravilhosa. Essa aqui. Essas garrafas do Brasil não são muito baratas, né? A que realmente mantém a água quente ou a água gelada. E lá eu não sei. Eu acho que eu paguei um pouquinho mais que 10 dólares. Acho que foi uns 12 dólares. E ela é maravilhosa. Rosa. E aí aqui diz. Don't sweat, I sparkle. Né? Então eu não sou eu brilho. E aí ela é muito, muito, muito boa. E ela mantém bem a água gelada. Eu uso mais água gelada. Não sou eu que eu fiz. E agora sim vamos para o Starbucks. O primeiro copo que eu comprei do Starbucks. Foi esse aqui. Do Starbucks mesmo. Eu comprei dentro do Parque da Disney. Então aí ali atrás está escrito Disney Parks. Esses que são comprados dentro da Disney. Tem alguns que vêm com Disney Parks. E aí tem vários desenhos do Mickey. Aí tem o Castelo. Da Cinderela. Tem vários detalhes aqui. E eu amo de paixão os copos do Starbucks. Eu não sou apaixonada. Até que eu tenho vários aqui também. Eu sou apaixonada por copos, gente. Não adianta. Eu gosto de copos diferentes. Esses dois aqui são os recicláveis. Esse aqui eu ganhei do meu irmão da minha cinhada. Eles foram na época de Natal. Em novembro. Sempre na época de Natal. Eles fazem os copos personalizados. E eles trouxeram esse reciclável aqui. Crito Joy. Que é da de Natal. Do Starbucks. Esses aqui. Se não me engano acho que é R$2,99. Cada copo desses. Eles sempre tem uma cestinha assim na loja. Como esses copos aqui. Você pode comprar. E ele é utilizado. E esse aqui é o normal deles. Está quebrado pelo estado. Deve ter caído. Não sei como aconteceu. Mas esse aqui é o normal deles também. R$2,99. E ele não é de... Não é de live. De plástico mesmo. Live parece ser descartável. Não é de plástico mesmo. Não chega a ser de acrílico. Plástico. Uma coisa dura. Vem para reutilizar mesmo. Maravilhoso para usar. Igual um pouquinho aqueles copos. Aqui eles dizem. Só que mais durinho. E aí eu ganhei esse aqui do meu irmão. Ele comprou para ele. Mas eles também fizeram uma limpa. E aí se perguntasse eu queria. Eu queria né. Óbvio. Esse aqui é de café. Ele é de plástico normal. Ele não mantém. Eu acho que o café é quente. Por muito tempo né. Porque geralmente aqueles que mantém quente. Eles tem aquele inox dentro né. E aí ele me deu. Também. Bem simplesinho. Só que estamos do Starbucks. Não tem do Starbucks né. Maravilhoso. Aí eu comprei esse aqui também. Diferente eu. De nox. Esse aqui é. Tipo eu acho que foi o mais caro. Do que eu comprei. Porque ele é todo de nox mesmo. Inox dentro. Esse aqui eu acho que deve manter também quente. Se quiser. Ou como achar. Acho que deve manter quente. Não sei dizer. Mas provavelmente né. Ele é todo de nox mesmo. Eu vou fazer esse aqui. E ele veda bem ó. Então. Ele é maravilhoso. Eu amo comprar esses copos diferentes. E por último. Esse aqui que é o mais perfeito da vida. Como a gente estava na vara. Esse aqui estava até com preço. Acho que foram de 7 dólares. Agora eu vou tirar todos esses aqui. E vou trazer os da Disney. Para mostrar para vocês. Porque tem bastante copos. Voltamos com os meus copos da Disney. Tem muito mais copos que nem. Meu Deus. Vamos lá então. Acho que o primeiro copo da Disney que eu comprei. Foi esse bilhete aqui. Maravilhoso. Que eu amo. Paixão. Essas coisas da Disney. Elas são muito concorridas. Então geralmente as coisas sempre esgotam muito rápido. Esse aqui a gente deu sorte de pegar. Tem esse aqui. Quando um pouquinho antes da gente viajar. Deve estar esgotado. Porque quando a gente foi lá. Quando a gente tinha o copo. Esse aqui também que eu vou mostrar para vocês. Depois ele também estava esgotado. Esgotado. E a gente conseguiu achar. Esse aqui o BBH. Como falei para vocês. Adendo ele não tem o sistema. Esse de free refill. Ele tem o. Para quem se hospeda nos hotéis. E leva a manzinha. Que é essa aqui. Acho que pode usar. Não sei se ainda tem esse sistema. Mas tem o máximo que eles tiveram. Agora hoje em dia. Não sei se ainda tem opções que é. Mas. É. Eles tem os copos personalizados sim. Só que daí. Tipo. Tu tem que comprar. O refrigerante a parte que você quiser colocar. Eu não lembro se na primeira vez eles dão. Eu acho que tu compra o copo com refill. E é o único refill que. Que. Eles vão te dar. Sabe? O próximo. Tu tem que pagar o valor normal. Aí esse aqui. Eu acho que todos eles são mais aumentando a mesma barba de 3. 15 dólares. Eu acho que é de 15 para cima. Assim geralmente. Não sei se tem algum problema agora aqui. Mas. Quem quiser ver os meus vídeos. Provavelmente eu falei o preço deles. Vou deixar aqui nos cards. A playlist de vídeos da Disney. Para vocês verem uma conferir. Que tem vídeos de. Acho que da segunda viagem para cá. Tem vídeos da Disney. Só não vou lembrar a primeira. Mas. Desde 2015. Tem vídeos. Então esse aqui é o VVH. Maravilhoso. Eles lançam. Essas coleções. Eles duram um tempo. E depois. Acaba. Eles vão mudando. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Se eu não me engano. Aí depois. Tivemos. Acho que esse aqui. Do. VVG. Quando eu vi. Eu me apaixonei. Maravilhoso. Olha só. Que lindo. Ele veste o bracinho. E aqui o copo. Parece uma. Uma. Plantinha. Né? Aqui parece a areia. Dele. Aí o tronquinho dele. E esse aqui. Eles fizeram. Bem. Que parece um. Um pote. De planta. E aí. Aqui tá escrito. Iron Group. Que é só o que a gente fala. Né? É bem. Passoso. O copo. Ó. Assim. Passando o passo. Até o cartinho do vídeo. Mas a gente compra mais. É pra colecionar mesmo. Né? A gente usa no carto. Mas tipo. Quando chega em casa. A gente deixa guardado mesmo. Pra colecionar. Pra decorar. Que fica lindo também. Esse aqui. Eu não vou saber o que ele falou pra vocês. Mas deve ter nos vídeos também. É. Vou falar dessas aqui. Primeiro. Porque. Pra depois a gente continuar no meu. Esse aqui. Ele não é oficial da Disney. Esse aqui. Eu comprei no Walmart. Ele é um copo de café. Ele é eterno. Mas não precisa me levar muito. Mas no Walmart. Geralmente. Tem coisas mais baratas da Disney. Claro que não são iguais. Os oficiais. Mas. Se não se importa. Pode comprar lá. Mas tipo. Essas coisas personalizadas. Assim. No Walmart. Você não vai achar. Só na Disney mesmo. E aí. Tipo. Vale você querer comprar. Pra colecionar. Ou não. Aquele ali. Deve ser. No máximo. Dez dólares. Não. No Walmart. Esse aqui. Não é da Disney. Mas eu. Vou colocar ele aqui no meio. Porque. É de Nova York. Da M&M's. E olha só. Que maravilhoso. Tem um monte de coleçãozinha. Ele fica. Flutuando aqui. Ele. E eu ganhei do meu irmão. E minha cunhada. E meu sobrinho. Que a gente. Portou na Bahia. Que eu. Nunca fui. E ele. Só sério. É. E essa aqui. É uma. Dez. Mais especiais. Que é. Da primeira vez. Que eu me expedei. No hotel da Disney. Tem vídeo no canal. Também. Tem vlog. A gente ficou. Pegado no. Alta Rubis. E a gente comprou. O Dining Plan. O Dining Plan. É o plano de alimentação. Da Disney. Então. Eles tem vários. Tipos. Desse plano. E aí. A gente. A gente tinha direito. A. Não é. Com as refeições. E com as musgues. Eu acho que era uma refeição. Ou duas. Três. Mais dois. Os musgues. É uma coisa assim. E aí. A gente tinha direito. A bebida também. Então. Eles dão. Essa musgues aqui. Tem várias cores. Eu escolhi a rosa. E aí. Colava. Bebida na mãe. Ela é muito maravilhosa. Ela tem a entrada. Da Disney. Do Walt Disney World. Quem. Já viu o vlog. Conhece essa entrada. Quem já foi lá. Também conhece. Essa é a entrada. Para ir para o complexo da Disney. E aí. Tem várias coisas. No complexo da Disney. Tem o hotel. Tem o kart. Tem o Disney Springs. Tem várias coisas. Aí. Aqui tem o Mickey e a Minnie. O pato do ônibus. O pateta. No carro. Entrando no complexo da Disney. Tem vários detalhes. Esse aqui. Muito, muito, muito lindo. Esse aqui. No caso. Eu não paguei. Esse aqui. Veio. No meu dining plan. No hotel. E aí. Eu acho que. Todas essas duas. Aqui. Eu comprei. Já mesmo. Viagem. Eu não. Comrigando mais aqui não. Esses aqui. Eu comprei. Todas. Na mesma viagem. Esses três aqui. Como eu falei. Esse aqui. Ele é num calco. Meio que sold out. E aí. A gente. Deu uma pesquisada. Para a gente poder encontrar. E por sorte. A gente achou. Acho que na caverna. Do Gartão. Na loja da Balea Fera. Mesmo. Acho que a gente achou. No parque. Do Magic Kingdom. Ele é da Balea Fera. E aí ele tem essa flor aqui dentro. Que você pode usar com ela. Pode tirar a flor. Porque ela é removível. E aí ele tinha luz. Dá para remover ela. E usar tal copo assim. Ou usar com ela aqui. Tinha a luzinha. Mas a luzinha. Que foi. Não funciona mais. A luzinha dele era aqui em cima. Só que parece que enferrujou. Hum. Enferrujava né. Deve. Não funciona mais a luz. Mas. Já funcionava bonito. Agora funciona mais. Vai ser maravilhoso. Vão de paixão. Valeu a fé. Não funciona mais. É. Outra coisa que comprei nessa viagem. Foi esse. Placa. Que ele é um copo também. É para tomar. Se não está. Acho assim. E. Os copos. Eles nunca colocam nada. Eles te dão um copo. Eu te vejo. Um copo. E eles te dão um copo. Descartado deles. O copo deles mesmo. De papelão. Assim. Eles te dão. Dentro do. Do teu copo. Se cabe. Esse aqui. Quando eu peguei. E focar no copo aqui dentro. Porque aí. Se quiser. E usar. Se você quiser. Se você quiser. E usar. O que tinha no copo. De papelão. Colocar aqui dentro. E usar esse copo. Mas. Eu peguei. Isso. Aguardei. Esse aqui. Eu acho que foi mais barato. Posso estar falando. Bobagem. Não. Não lembro. Eu acho que foi uns 10 dólares. Esse aqui. Ele é mais. Ele é mais assim mesmo. Pode usar ele também. Se quiser. Para decoração. Colocar. Pincel. Basta de corpo. Qualquer coisa aqui dentro também. Não precisa usar. Um copo. Eu compro mais. Eu vou decorar. Não precisa usar um copo mesmo. Não tem esses aqui. De Starbuck. Esses de cano doce. Né. Tenho dó de usar. Mais ou outro. Né. Não precisa. Vou usar. Não é nada. Para deixar eu andar. Apesar que eu tenho uma boca só para tantos copos. Né. Né. Então esse aqui. Eu comprei mais. Para decorar mesmo. Muito fofinho. A Chewbacca. Né. A gente ama Star Wars. Por isso que a gente tem. Essa duplinha aqui. Que é a duplinha mais fofa de Star Wars. Né. Muito. E por último. Opa. Por último. Mais um copo. Aqui para vocês. Depois. Mas. Esse aqui não é um copo. Esse aqui é uma pipoqueira. Eles vendem também. Além dos copos personalizados. Eles também vendem esses copos para colocar pipoca. E eu precisava comprar esse aqui da Cinderela. A Conoros da Cinderela. Da Cinderela. Olha aqui. Perfeição que é. Isso aqui. E aí ele vem com uma cordinha aqui. Que eu estou andando assim como uma bolsa. Para carregar. E a gente estava. A gente andou. Nesse parque atrás desse negócio. E a gente não achava em lugar nenhum. Todo mundo dizia que estava holdout. Que não sabia quando ia chegar. E não sei o que. E eis que a gente estava indo embora. Saindo do parque. Tipo saindo assim. Saindo mesmo. E aí sempre na parede do parque tem um pipoqueira. Ali. E aí a gente viu. Tinha acabado de chegar do pipoqueira. E aí a gente comprou. Está bem segura. E aí a gente comprou essa coisa mais linda aqui. Olha só. Que mãe fofa. E aí ele tem um pouco espaço aqui. Que eu vou fofa. E aí a gente compra mais para decorar como pode para vocês. Mas olha só. Isso não é perfeito. Maravilhosa. E as portas que a gente conseguiu. As pipoqueiras geralmente elas vão um pouquinho mais caras para o próprio. Não faço ideia como foi esse aqui. E por último. Mas não menos importante. Esse Mickey maravilhoso. Ele foi do ano passado. A gente não foi do ano passado. Esse aqui é mais para bonito mesmo. Só para bonito. Porque eu vou mostrar para vocês. Como é que é. Se quiser pode usar esse aqui. Ficar muito separado. Não está. Também tem até que a etiqueta aqui. Mas eu não me engano acho que foi o dia seis do vídeo da facada que eu fiquei falando. Mas esse aqui é só para bonito mesmo. Para abrir o copo é aqui. Na cabeça do Mickey. Você vai ver a linha dele. E olha aqui. Como é que a gente vai tomar um copo mesmo. Não tem condição. Vai tomar dois goles e acabou bebida. Só na cabeça dele mesmo. É a cabeça dele é onde tem mais espaço. O resto do copo é uma... Não sei. Então a gente comprou um copo depois mesmo. Né. Já era assim muito. A gente não vai usar a gente para tomar nada. E a gente achou que ele ia estar de sold out. Tipo. Tem um tempo antes da gente ir. Estava todo mundo falando. Ah não encontro lugar nenhum. Não sei o que. Não encontro. E aí eu fui pesquisar. E eu sempre vou pesquisar na internet. Onde vocês podem encontrar. Porque não é em todos os lojas que tem. Esse aqui tinha no Kisses Corner. Que foi onde a gente comprou. E está lá de café. Se eu não me engano tinha também. Então é sempre bom pesquisar antes de ir. É para ver onde é que podem ter os copos personalizados. Porque não é em todos os lugares que tem. Não é em todos os lojas da tizinha. Vocês deixam em lojas específicas. E é só pesquisar. Que em algum lugar vocês vão encontrar o deck tem. É maravilhoso. É Mickey Steeper Cup. Uma coisa assim. Tinha um pelúcia também. Igual esse aqui. Eu não sei se era alguma festividade. Alguma coisa assim. Mas tinha também um Mickey pelúcia. Com esse mesmo chapeuzinho. A mesma roupa. Tudo bom. Nada é curioso. Estou apaixonada pelos meus copos. E eles servem bastante com decoração. Dá bem para ver. Se quiser usar pode usar. Mas também. Se quiser decorar. Né. Apassionada por copos. Se quiser usar copos. Por exemplo. Não é divertido. Não é divertido. Não é bem? Então hein. Quem quiser pode usar. Mas eu gosto de copos assim. Profissionalizado. Um tint. Diminente. Mas eu compro um copo ali. Aqui também. Aqui não tem nada. Porque tu é louca dos copos. Porque eu sou louca dos copos. Mas geralmente. Os que eu não me espaço. São esses aqui. Que são super especiais. Tem histórias para contar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de ver. A minha coleção de copos. Me contem aqui nos comentários. O que vocês colecionam. O que vocês fazem coleção. É. Ficou pensando eu aqui. O Alisson. Começar a fazer uma coleção. De muita coisa. Né. Uma coleção de casal. Que eu faço. Né. De muita viagem. Mas eu fiz uma coisa diferente. Não queria imã. Não queria plaquinha. Ficou muita coisa. Não podemos ainda. Mas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não esquece de te dar um jeito. E para as minhas notificações. Se inscrever no canal. Ficou ainda não inscrito. Ativar o sininho. Para receber as notificações. Sempre que eu postar vídeos novos. E compartilhar. E me seguir lá no Instagram. E compartilhar. E me curtir. E me curtir. E me curtir. E me esqueça. Com vocês por lá. Tá bom? Beijinhos. No coração. E até o próximo vídeo. Tchau.